E aí quando foi que você foi se profissionalizando? Eu fui, eu comecei a lutar profissional mesmo de 19 pra 20 anos. Aí já... É pelo meu gosto então, né? É, né? Fui fazendo, né? Porque eu era do Muay Thai, mas no Muay Thai ninguém ganhava dinheiro, não tinha dinheiro. Os campeonatos do Muay Thai não pagavam nada. E o pessoal tava começando a lutar o vale tudo. Falaram, vamos treinar o Jiu-Jitsu e vamos lutar esse vale tudo, porque esse vale tudo tá dando dinheiro. O pessoal tá começando a ganhar um dinheiro e tal. A gente migrou, começou a fazer o Jiu-Jitsu, né? Aí a gente conseguiu misturar, né? O meu gol foi que eu virei atleta muito rápido, assim, né? Porque eu treinava com o time, mas depois eu podia correr sozinho, eu nadava sozinho. Então eu tava sempre treinando. Como eu não me achava bom como os outros, eu treinava mais que os outros. Você se cobrava muito. Eu me cobrava muito, exatamente. Nunca tava bom aquela coisa, né? Eu sempre ficava muito nervoso na véspera da luta, eu sou sanguíneo, né? Meu Deus. Eu sou explosivo, né? Aí isso que é uma das minhas marcas registradas, né? Quando eu luto tem aquela emoção, a galera fala, caralho, pô. Parece um bicho, parece um animal. A gente via que quando você ganhava a explosão ou, tipo, as declarações, falavam, malandro. E, tipo, já vi você lutando sem luva, mano. É isso que eu ia falar, Dizão. Você lutou sem luva, Dizão. Imagina, né? Bah, Deus me livre. Eu nunca lutei sem luva. Pô, sem luva. O Deus me livre. Bah, Deus me livre. Deus me livre. Fala, Vande, o negócio sem a luva. Eu lutei aqui em São Paulo, né? Até quando eu vim lutar aqui, eu tinha 20 anos. Aí eu não tornei de três lutas sem luva, né? No Maxudio Plaza. Era um lugar pequeno, assim, né? Três lutas, nossa, na noite. Na noite. Na noite. Pra ganhar 10 mil reais na época, tá? E se noventa e seis. Aí o segundo lugar ganhava quatro, que eu fiquei em segundo, né? Caralho. Esse foi aquele evento que eu dei as cabeçadas no cara, que eu abri o olho. Foi uma luta que ficou épica. Eu contra o Arthur Mariano, né? Não, bata louco, sangue, bata tudo que a lágrima não tira, não parava a luta. Era meio sem tempo, Vande. É, 30 minutos, na real, né? 30 minutos, sem parar. Aí foi uma coisa meio... Mano, 30 minutos sem parar? 30 minutos sem parar. Faz mal, não, pô. Não tinha regra? Não tinha regra. Era a mínima, né, Vande? Mínima. Não podia chutar o saco. O saco, puxar cabelo, o resto. O pessoal fala que até podia, mas pela ética a gente não fazia, né? Ética não, a gente não fazia. Mas mordida, não. Tiro de meta, tudo isso podia. Tiro de meta vazia. Nossa, caralho. Não, o tiro de meta quem lançou no Japão foi a chutebox. Foi o Vanderlei, foi o Shogun, foi o Ninja. Porque não tinha aquele chute de meta e nem o pisão. Aí eles começaram com isso aí, os japoneses ficaram loucos. Não, não, não. Vamos fazer de acordo. Bota na regra, bota na regra. Então tu não vê, lá o Vanderlei pisava acima, Deus do livre. E é irado, né? É irado pisar. É muito legal pisar na cabeça dos outros. O pessoal fala ali, lutar. Quer lutar? Lutar é legal. Lutar é muito legal. Eu gosto de lutar, de gladiar com o outro e tal. Você toma uma, você já fica puto. Você vai lá e dá outra e tal. E tem aquela coisa, né? A galera vibra, pô. É muito legal. Mas o difícil da nossa carreira, pra mim pelo menos, é o... Agora, nessa idade, nessa parte da vida, é o dia a dia, né? O dia a dia. A gente ter um dia a dia produtivo, realmente vai ficando cada vez mais difícil, né? Então a gente consegue mudar isso com muito treino, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.